A primeira visita da vida ao museu, os olhos nem piscam, com a surpresa de ver uma cadeira feita de bonecas e outra com bichinhos de pelúcia. São tantas novidades. Eu gostei mais do sofá de bichinhos e gostei mais do outro sofá com calda de cobra. A exposição Irmãos Campana já atraiu em três meses mais de 100 mil visitantes ao Museu do Olho em Curitiba. A mostra conta com 130 peças dos renomados designers Humberto e Fernando Campana. Hoje uma referência na criação de arte contemporânea no Brasil. O que impressiona muito nessa exposição é a criatividade dos artistas em transformar os objetos recicláveis, que ao invés de lixo, viram peças de decoração tão bonitas que dá vontade de ter em casa. Aqui, por exemplo, caixas de papel viraram um sofá. Assim como os retalhos de vidro, que dão um charme extra à mesinha. Ou então a manta de plástico bolha, que virou uma cadeira. A Sandra trouxe os filhos e saiu com muitas ideias na cabeça. De repente, um material que a gente já tem o hábito de reciclar, mas assim, manda, né, para que recicle. Então, a gente faz em casa. É interessante para o público ver como que isso, funcionalmente, ele pode ser adquirido, pode ser visto, né, pode ser montado e elaborado no design. Não é só uma peça bonita, mas eles trabalham também com a funcionalidade e ressignificam esses materiais. Papel, vidro, metal, couro e plástico. Todas as peças têm cores, formatos e muita textura. A exposição não é interativa, por isso é preciso segurar a vontade de tocar ou de debruçar nos sofás. Dá vontade de sentar, dá vontade de pegar em tudo, só que não pode, né? Sério, eu estou muito encantada, perfeito o trabalho deles, impecável. O emaranhado de fios de fibra é uma marca registrada dos irmãos Campana, que assinam até uma coleção de sandálias e sapatilhas. A inspiração vem sempre dos materiais da flora e da cultura brasileira, como essas peças inspiradas no cangaço nordestino. O encantamento é unânime entre os visitantes. A exposição traz efeitos, acho que mexe muito com a questão da percepção. Recomendo para quem quiser visitar.